A gente começou aqui com uma grande brincadeira, justamente na Feira Hype, o nosso primeiro evento, o primeiro apoiador. E não tem como não se encantar com uma feira dessa. Nesse período todo, grandes marcas que estão hoje no mercado fazendo enorme sucesso surgiram a partir da Babilônia. A Babilônia nada mais é do que uma incubadora de novos talentos e nós apostamos nisso. A gente espera que cresça e alavangue cada vez mais a feira. Parabéns por esses 25 anos de evento maravilhoso e que a gente possa caminhar sempre junto e decolando várias marcas bacanas aí pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Hype, parabéns pelos seus 25 anos! Parabéns, Babilônia! Parabéns, Feira Hype! Parabéns pelos 25 anos! Parabéns pelos 25 anos desse evento maravilhoso, incrível, que é a cara do Rio e que a gente ama muito, muito, muito. Parabéns pelos 25 anos!